Olá pessoal, tudo bem? Como é que são vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu irei trazer para vocês alguns exercícios práticos para você trabalhar pessoas que tem transtorno de ansiedade de separação. Você não sabe como fazer isso, não tem ideia e precisa de um material simples e prático para vocês trabalharem no dia a dia. Vou dizer tudo para vocês aqui, bem explicado para vocês. Mas antes de tudo, assista até o final, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Aqui embaixo tem os meus serviços como psicólogo, assessoria acadêmica para quem quer fazer o trabalho de conclusão de curso e me ajudar na minha campanha de estudo no exterior. Está tudo na descrição. Nos vídeos anteriores eu falei muito sobre o transtorno de ansiedade de separação. Expliquei tudo direitinho para vocês terem uma ideia do que é o funcionamento, qual é o diagnóstico, fatores de risco, tudo direitinho para vocês entenderem de forma simples e prática. Agora eu vou mostrar para vocês algumas sugestões do que você pode fazer para você trabalhar antes, durante e depois do tratamento. Você vai iniciar um tratamento. É muito importante que você tenha isso em mãos. Você assista esse vídeo para você ter uma noção de como você trabalhar no dia a dia. Eu vou trazer um primeiro fator que seria, você precisa anotar quais situações geram aqueles gatilhos. Quando acontece aquela situação ali, qual é o funcionamento? E aí você vai fazer, por exemplo, uma menção de quais seriam os pensamentos, quais seriam, sabe, os sentimentos que é trazidos naquele momento daquela situação? Como normalmente aquela pessoa age? Como é que ela funciona diante desta situação? Vamos pensar que é no dia a dia que você vai aí catalogar essas informações. Então você vai ver algum evento e você vai precisamente descrever esse evento e vai colocar essas questões. Pensamento, as emoções, comportamentos. Segunda coisa, que é traçar aí pequenas ações. Se a pessoa, ela está numa situação ao qual ela teve uma questão relacionada à separação e aí a pessoa minimamente tem que pensar que a pessoa ali sofreu uma mudança muito repentina e isso daí causa um certo prejuízo à saúde mental e as questões laborais do dia a dia. A pessoa precisa começar a fazer uma outra atividade. E aí você precisa incluir uma nova atividade. E dentro dessa inclusão dessa nova atividade, você precisa também ir expondo gradualmente a pessoa um diálogo relacionado à situação de forma gradual e também expondo ela a situação que normalmente faz com que ela lembre dessa situação. Você pode ir aos poucos. Se é uma casa, mudança de lar, você precisa começar a criar atividade nesse novo lar. Você precisa também fazer o quê? Já que você vai cinco vezes naquela região, você começa a diminuir essas vezes. Eu vou só duas vezes. Se foi uma questão da separação e a separação você hoje está com sua mãe ou com seu pai, o outro ou a outra está em outro lugar, você precisa, já que você a vê cinco dias na semana, colocar aí outras atividades para você fazer e aí você começa a visitá-la ou visitá-lo somente dois dias na semana e isso você vai estar fazendo uma reestruturação cognitiva. você vai diminuindo a capacidade do seu organismo responder a ter, por exemplo, um sintoma avessivo, seja uma crise de ansiedade, seja uma crise de medo, pânico, seja náusea, seja uma questão que você comece a ter reações diferentes sobre aquele contexto dessa lembrança que você tem, você comece a diminuir essa resposta, comece a ter comportamentos assertivos, como, por exemplo, lidar muito bem com a situação, saber que seu pai está em outro lugar, mas que você vai ver novamente e se for, por exemplo, uma mudança de trabalho, sair daquele trabalho maravilhoso e de repente agora não estou mais nesse trabalho maravilhoso e agora estou nesse trabalho que não é tão maravilhoso quanto aquele, então começa a fazer o que? Comece a criar uma rotina dentro desse novo lugar, começa a visitar pessoas, começa também a estar indo naquele local, começa a diminuir a minha capacidade de ir naquele local, começa a diminuir aos poucos, vai retirando aos poucos e vai colocando outras atividades, e vai criando ações frente, por exemplo, quando estiver com vontade de, por exemplo, questionar sobre o meu novo trabalho, eu vou começar a prestar mais atenção no meu trabalho, vou fazer um pouco mais, vou estudar mais um pouco sobre isso, me debruçar mais nas minhas atividades, nas relações, então você vai buscando sempre uma nova atividade para você estar cobrindo e diminuindo gradualmente a capacidade de você voltar até aquelas mesmas crises ou sintomas ou comportamentos. Se vocês gostaram, eu vou pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações, aqui estão os meus serviços na descrição, tem minha capacidade de estudo no exterior também que você pode ajudar, aqui embaixo você pode me procurar caso você queira fazer algum contato para você fazer um trabalho como esse, está tudo aqui na descrição, principalmente para você que já viajou e está do outro lado do país, e se você que não está mais aqui no Brasil e está em outro lugar, você pode também ter esse atendimento personalizado online. Nos vemos numa próxima pessoal, fui!